Refluxo ácido e azia, uma solução natural com probióticos e prebióticos. Cepas de lactobacilos. Um dos probióticos mais benéficos é também o mais facilmente disponível. Suplementos probióticos contendo lactobacilos acidofilus e outras cepas de lactobacilos são comumente usados para sintomas de azia e refluxo. Essas bactérias são encontradas em pílulas probióticas, iogurte, chucrute, quinte e produtos de soja fermentados. Outras cepas de lactobacilos, como lactobacilos gasseri, lactobacilos casei, lactobacilos plantarum, lactobacilos rhamnusus e lactobacilos reuteri, podem ter benefícios semelhantes. Como muitos suplementos probióticos contêm mais de uma cepa, é difícil determinar quanta benefício vem de uma cepa particular. Antes de continuar, uma perguntinha, você já conhece os probióticos? As bactérias do bem, elas são aliadas à sua saúde intestinal. Veja mais em nosso canal. Cepas de Bifidobacterium. Bifidobacterium animalis, subespécie lactis, é uma bactéria comum em suplementos probióticos, conhecida por promover a saúde digestiva. É usado para tratar constipação, síndrome do intestino irritável, azia e demais sintomas, sendo encontrado também em produtos de leite fermentado como kefir. Outras cepas de Bifidobacterium, como Bifidobifidum e Bifidolungum, também têm sido usadas com sucesso para tratar o refluxo ácido. Kefir. Kefir é um produto de leite fermentado com consistência de iogurte fino. Contém uma variedade de probióticos e, dada a pesquisa sobre algumas destas cepas probióticas, é possível que o kefir possa ajudar com sintomas de refluxo ácido e azia. Você já sabia que os probióticos são uma alternativa natural para ajudar a regular seu intestino e perder peso? Saiba mais em nosso canal. Prebióticos. Prebióticos são diferentes de probióticos, mas são um ingrediente importante para bactérias saudáveis no intestino. Eles são o alimento que as bactérias usam para se multiplicar e prosperar. Existem vários remédios caseiros e tratamentos alternativos para azia. Aloe vera, aminoácidos, magnésio, enzimas digestivas e bicarbonato de sódio são algumas opções populares, mas muitas delas não têm evidências científicas suficiente para sugerir que funcionam. O equilíbrio entre probióticos, como lactobacillus e bifidobacterium, e prebióticos pode oferecer uma solução natural para quem sofre de refluxo ácido e azia. A incorporação destas cepas benéficas e alimentos prebióticos na dieta pode ser uma estratégia eficaz para otimizar a saúde digestiva e aliviar sintomas desconfortáveis relacionados ao sistema digestivo. Quer encontrar os probióticos de alta qualidade com os melhores preços nas principais lojas do Brasil? Visite agora nosso buscador inteligente. probioticos.pravocê.net E ganhe cupons de descontos. siga o Probióticos pra você, nas redes sociais. Percebendo o Probióticos para ter que refluxo ácido com os melhores preços. Obrigado por assistir. Abertura